Olá, está no ar mais um Planeta SPM e hoje nós vamos falar sobre os esportes eletrônicos. Meu nome é Fernando Turri e eu tenho o prazer de entrevistar aqui o Roberto Venturelli, dono do Viu Estúdio, especializado na criação de conteúdo para campeonatos de esportes eletrônicos e também com o Diego Pereira, mais conhecido como o Toboco, grande narrador de League of Legends. Muito prazer estar aqui com vocês. Roberto, tudo bem? Tudo bem. Diego. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, isso mesmo. Se você quiser participar ao vivo do nosso programa, você pode mandar sua pergunta pela página da Agência de Jornalismo da SPM. Essa entrevista também está sendo exibida pelo portal de jornalismo da SPM. Antes de continuar aqui a nossa conversa, vamos entender o que são os esportes eletrônicos. Esportes eletrônicos, ou eSports, é o termo utilizado para caracterizar competições de jogos eletrônicos. Entre os mais populares, temos League of Legends e Dota 2. O mundo de esportes eletrônicos envolve muito dinheiro e patrocínios, premiações e investimentos. De acordo com a Riot Games, que desenvolve o jogo League of Legends, o campeonato mundial, que aconteceu de setembro a outubro de 2014, teve uma audiência online de 32 milhões de pessoas via plataformas de streaming, além de 45 mil no estádio de Sangam, na Coreia do Sul, que também foi palco da Copa do Mundo de Futebol em 2002. A equipe Samsung White foi a vencedora e faturou 1 milhão de dólares. Segundo uma pesquisa da Superdata, o mercado deve movimentar cerca de 612 milhões de dólares em todo o mundo no ano de 2015. Bom, cerca de 5 anos atrás nós víamos poucas competições de esportes eletrônicos. Agora a gente consegue perceber uma expansão desse mercado. Segundo uma pesquisa da Superdata que a gente citou, de 2013 até 2015, houve um aumento de 63 milhões de espectadores acompanhando. Roberto, eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente de onde surge essa ideia de esportes eletrônicos e o que possibilitou esse crescimento tão grande. Na verdade, os esportes eletrônicos sempre existiram. Só que as competições se tornaram viáveis com as melhores conexões de internet. Então, quando você tinha um público que simplesmente ia a eventos assistir, ele era no número. Agora, com a democratização que a internet permite, a internet de boa qualidade, então, quem não tem a menor ideia do que seja, algum amigo diz, vamos assistir comigo? E é isso que acontece. Então, esse crescimento é diretamente ligado à qualidade das transmissões. E, Diego, a gente pode dizer que o mercado está se profissionalizando ano a ano, mas você já pode afirmar que o mercado, o cenário atual brasileiro, ele é profissional ou ele ainda tem um quê de amador? Olha, eu acho que ele caminha cada vez mais para o profissionalismo. Claro que ainda, em algumas situações, há um pouco de amadorismo, mas eu até digo, às vezes, que não é por mal. Às vezes, até uma certa ingenuidade das pessoas que trabalham, de, às vezes, não visualizar algo mais sério, mais profissional. Porém, a gente tem casos profissionais, até o próprio caso da Riot com League of Legends, o Viu Estúdio, que compõe os jogos da Blizzard. Então, você vê que há pessoas que procuram profissionalismo, que procuram um alto nível das transmissões. Mas, claro, que ainda não é generalizado isso, não é algo que ainda se tornou padrão. E para você, Roberto, como dono do Viu Estúdio, você acha ainda que falta um profissionalismo na produção? Falta até uma receita boa para isso. Como é que você vira profissional no negócio? O que você gosta de fazer? Você começa a ler a sua transmissão, abre lá o seu Skype, começa a trabalhar na sua casa. Você sempre é influenciado por alguém, por alguém que criou um conteúdo. Presta atenção em como isso foi criado. Presta atenção nos detalhes dessa criação. E tenta replicar na sua transmissão. Aos poucos, você vai subindo a sua qualidade e vai saindo desse amadorismo ingênuo. Simplesmente repetindo. A luz está boa? Cortaram as sombras? O meu áudio, como é que está? O que eu preciso fazer? É isso, é isso e aos poucos. Porque o conteúdo é aquele que você já se propõe a fazer. Você já tem. Sim, está ali. E como então, Diego, sair dessa coisa de uma brincadeira e se tornar uma coisa séria como negócio? Eu tive a experiência de passar por isso, porque eu comecei narrando no meu quarto. E até no meu quarto eu falei, poxa, o que eu posso fazer de melhor? Mudei o ângulo da webcam, comprei o microfone profissional, vestimenta, preparação de voz, um aquecimento, um treinamento off stream, fora da stream, treinar no dia a dia. Então você vê que até às vezes do seu quarto você pode melhorar. Claro que daí houve um salto por conta das estruturas, das empresas responsáveis pelos jogos também investirem em estúdios, em profissionalismo, em câmera, enfim, diretores. Então você pode fazer a sua parte, mas claro que também precisa contar com um pouco de ajuda de investimento do lado de fora, das empresas que são responsáveis pelo jogo. E dentro do estúdio também, você acredita que o que falta para se profissionalizar de fato as produções atrás das câmeras? Nosso problema hoje é mão de obra, você tem que separar um pouco televisão e web. Os profissionais que existem hoje, inclusive são contratados para fazer grandes produções ou produções melhores, mais elaboradas, eles são de televisão. Eles ainda não sabem direitinho trabalhar com web, mas isso é uma questão de tempo. E essa geração nova como vocês, o pessoal de... Essa geração nova que está lidando com isso há pouco tempo, essa geração é que vai fazer o conteúdo de boa qualidade, vai gerar a imagem de boa qualidade, vai mudar os padrões. É por isso que eu gosto de trabalhar com vocês. Bom, e essa diferença entre televisão e internet, daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Planeta SPM, conversando mais com o Roberto Venturelli e o Diego Pereira. Fica com a gente. Fica com a gente.